Olá, gente! Vamos fazer um pudim de milho verde. Vamos precisar aqui de três ovos inteiros, duas colheres dessas de chá de farinha de trigo, uma pitadinha de sal. Vamos precisar também de uma xícara e meia de chá de açúcar, dessas pequenas, tá? E eu já untei uma forma aqui grande, gente, tá? Ela é bem grandona, dá mais de um palmo de boca, tá? E eu coloquei água aqui, uns dois a três dedos de água no fundo dessa panela. Pode ser qualquer que tiver aí, panela de pudim, panela de pressão, quem quiser pôr, mas a minha eu coloco nessa aqui, dá super certo. Então nós vamos colocar aqui três ovos primeiro e vamos colocar o nosso açúcar. Aqui a nossa farinha de trigo. E sal para não ficar um doce enjoado. Então vamos bater bem batidinho aqui e já nós volta. Então, gente, aqui eu coloquei um copo e meio de massa de milho verde ralado, tá? Um copo desse aqui dá 180 ml, esse copo aqui descartado. Então, um copo e meio desse de massa e completei com leite. Quem quiser completar com água, completa com água, mas eu completei com leite e deu no total um litro de líquido, tá bom? Vamos bater junto agora aqui até dar uma boa misturada. Quem estiver entrando aí no nosso canal, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Aqui na minha casa, você está na sua casa. Aqui vocês aprendem a fazer umas receitas práticas, fáceis e baratas também, né? Então, vamos bater o nosso contínio aqui. Vamos poder cortar cozinhando bem mais, né? Se inscreva quem não é inscrito. Vai ativando o seu sininho aí na opção de todos, para você não perder nenhuma receita a mais aqui do nosso canal, né? Não se esqueça de se inscrever, gente, para eu me ajudar, tá bom? E vai aí, dê um like pra nós, ficar feliz, pra sempre estar postando novos vídeos aqui, né? O próximo vídeo será de curau, tem um curau, tem um pra mostrar pra vocês. E o outro vídeo também será de bolo, tudo no milho, tá bom? Tudo na base do milho. Então, terminamos de bater e vamos colocar aqui na nossa forma, ó. Tá untadinha já. Aqui nessa forma, gente, eu coloquei uma xícara e meia de açúcar, eu coloquei pra esquentar na boca do forno as gotas de água e chegou nesse ponto de caramelo, tá bom? Então, vamos despejar aqui o nosso líquido. Olha como deu bastante, rende bem, tá? E vamos tampar aqui com papel alumínio, gente, tá? Pra ele poder cozinhar uniformemente, tá bom? Tô colocando essa quantia de papel alumínio porque é o último que eu tenho, mas pode ser um pedaço menor, tá bom? Compartilha o nosso vídeo, gente. Ajuda a nós aqui compartilhando o vídeo e compartilhando um vídeo, você vai estar ajudando ao próximo a ter essas receitas em casa, a ter um alimento também quase que natural em casa, né? Porque o nosso canal é a base de fermento de litro, Então, a gente faz muita receita aqui com fermento de litro. Inclusive, temos aqui mais de 40 receitas de fermento de litro, vários tipos de pães pra vocês aí fazerem na sua casa. Desde a molda, a reforma, tá? Todas as dicas do fermento eu dou aqui no nosso canal, fica à vontade. Então, cobrimos tudo aqui agora, vamos colocar uma tampa e vamos levar ao fogo. Ó, gente, vamos fazer um furinho aqui pra não ficar estufando a tampa depois. Um furinho e leva assim, ó, só dois furinhos já pronto. Aí vamos por uma tampa aqui e vamos levar no fogo por cerca de uma hora de fogo, tá bom? Então, começou a ferver, vocês viram que começou a ferver no fogo? Vocês podem abaixar o fogo pro médio e deixar terminar cozinhando. Vamos ligar aqui, vamos por aqui. Ó, daqui a pouco eu mostro pra vocês a hora que já diminui o fogo pra deixar no fogo médio, tá bom? Então, já começou a ferver. Tá sortendo o vapor aqui pelo buraco, ainda dá pra vocês sentirem, ó. Então, agora vamos abaixar o fogo para o médio e deixar até o tempo completar por uma hora de cozimento. Bom, cozinhou o nosso pudim, já está gelado, tá? Espera ficar bem geladinho pra gente poder desenformar o pudim, tá bom, gente? Dá uma esquentadinha na boca do fogão quando tiver muito gelado. Aí vocês podem desenformar ele. Alex vamos lá. E assim oぞ. Gente, vamos lá. Vamos lá. Bom, gente, o meu pudim não estava totalmente gelado, né? Meio morninho Aí deu uma quebradinha aqui, mas O importante é vocês fazerem em casa Fica muito saboroso, com gostinho do milho Muito bom, tá? Ele fica cremoso na parte de baixo mesmo, tá? Pode fazer que vocês vão gostar Quem quiser colocar queijo, coco ralado Fica muito saboroso também